Vamos agora a São Paulo conversar ao vivo com o diretor do Departamento de Narcóticos de São Paulo, Wagner Giudice. Delegado, então a gente sabe agora que o oxi nada mais é que o crack, né? Muito parecido com o crack, só que ainda mais impuro, ainda mais letal. Então os traficantes estão achando dessa forma uma maneira, novas formas de iludir os usuários e assim poder vender mais drogas. De fato, o oxi, ele é o primo pobre do crack, né? Ele é usado com insumos mais baratos e ele chega no consumidor final por um preço que é a metade do crack. Isso é a grande realidade. O próprio usuário, ele não se refere ao oxi como oxi. Ele descreve aquilo como pedra de dois, ou seja, uma pedra de crack mais barata. Doutor Wagner, a gente verifica a Cracolândia, a Cracolândia Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todas parecem muito parecidas. A de São Paulo, ela tem vários quarteirões ali, pelo menos mil pessoas. É possível a polícia civil ocupar aquela área de forma permanente para que a Cracolândia desse desistir? Olha, Rodrigo, a polícia já fez várias impulsões lá, nos vários anos. A Cracolândia, ela mudou muito de local. Hoje, ela se situa basicamente em um quarteirão. A ocupação ostensiva, mas a investigação, reurbanização e ação social são os trabalhos que precisam ser feitos para acabar com a Cracolândia. Está certo? Isso não é um problema de São Paulo. O mundo inteiro já passou por isso. E nós vamos ter que ter a nossa própria experiência para tentar resolver isso de forma definitiva. Delegado, como impedir que a cocaína entre no Estado de São Paulo? O que a polícia está fazendo? Esse é o ponto mais importante, né? Você trabalhar em cima da pasta base. Um quilo de pasta base, ele vai chegar na ponta, na rua, sendo bastante otimista, cinco ou seis vezes o peso inicial. Então, o importante para a gente é aprender a maior quantidade possível dessa pasta base que cruza a fronteira de São Paulo, vindo do Mato Grosso, e você impede que isso chegue nas ruas, impede que chegue nos laboratórios, seja transformado em Crac, porque o Crac não vem pronto de fora para São Paulo. Ele é produzido aqui, ele é misturado aqui nos insumos. E impedindo que essa pasta base chegue em São Paulo, você impede que ela alcance as ruas. Então, a gente trabalha muito firmemente em cima da apreensão da pasta base na entrada de São Paulo. São 80% das nossas apreensões. Esse ano, o DENAC já apreendeu cerca de 2.500 quilos de cocaína. A maioria das nossas apreensões refere-se à pasta base. Doutor Wagner, e a evolução do Crac no interior de São Paulo? A gente já tem notícias do Crac nas pequenas cidades? O Crac, são notícias antigas até, né? A indústria canavieira, a colheita da cana e a consequente transformação em álcool, ela é uma atividade muito dura para o ser humano. E aqueles rapazes que vão colher a cana, vão cortar a cana, eles começaram a usar o Crac como um método de aliviar a dureza do trabalho. Mas acontece, a distribuição é mais ou menos como se faz na capital. Você tem um pequeno laboratório nas proximidades, transforma a cocaína em crack, mistura com os insumos e vende para aqueles rapazes que trabalham, para aquela população que trabalha na colheita da cana. O problema é que, como essa colheita é sazonal, quando, enfim, acaba aquele momento de trabalho deles, eles permanecem nas cidades e aí sim causando um grande problema social. Mas o combate, ele é mais ou menos como a gente faz aqui, na capital. Você impedir a chegada e trabalhar em cima dos laboratórios de transformação. Eu quero agradecer a presença aqui no estúdio do Bom Dia Brasil, do diretor do Departamento de Narcóticos de São Paulo, Dr. Wagner Júdice, obrigada. Rodrigo Pimentel, até a próxima, obrigada. Na nossa página na internet, você encontra um material exclusivo sobre o caminho da droga até São Paulo. O endereço está aí na tela, g1.com.br barra Bom Dia Brasil. Obrigado.